Você sabia que nos tempos antigos Deus estabeleceu regras e princípios para que o povo de Israel vivesse bem e organizado? Um desses princípios é o princípio da propriedade e só Deus mesmo para fazer isso. Olha só o que ele diz. Se você tem uma terra e nessa terra tem uma árvore frutífera, olha, presta atenção nessa regra. Vamos colocar aqui um pé de manga, uma mangueira. Você tem uma terra, uma fazenda, um sítio e lá tem várias mangueiras. E lá tem um pé de manga irresistível. E alguém está passando na rua e olha para o seu pé de manga e diz que manga linda. E aí olha para lá, olha para cá, pula a sua cerca, a sua propriedade, sobe na sua árvore, pega a manga do pé e sai correndo e vai embora. A Bíblia classifica isso como furto. Agora, veja só. Você tem uma terra e você tem uma cerca, você tem uma propriedade, você tem uma árvore que dá fruto e dessa árvore uma manga cai no chão. Aí você que é dono da terra, que é dono de tudo, vai lá e pega a manga do chão. Aí a Bíblia diz que quem furtou foi você. Uh, aí o povo de Israel não entende nada. E o povo de Israel perguntou, mas como? Como que eu furtei se a terra é minha, se o fruto é meu? Então, como é que eu posso ter furtado o que é meu? E aí, aí Deus diz não. É seu só enquanto está no pé. Porque se ela caiu, foi porque a provisão fez com que ela caísse. Foi porque eu fiz ela cair para dar provisão a alguém em algum lugar perto daquela propriedade. Alguém clamou porque estava com fome. Alguém pediu socorro porque estava com fome. E Deus que cuida das aves do céu, Deus que ouve o clamor do necessitado, ouviu o clamor daquela pessoa e fez com que aquele fruto caísse no chão para dar de alimento ao peregrino, à viúva e ao órfão. Então, não é seu. Ele caiu no chão porque a providência fez com que ele caísse para ajudar aqueles que precisam. O que eu quero que você entenda hoje é que esse Deus ainda é o Deus da providência. Talvez você tenha conhecido várias, várias faces de Deus. Talvez você tenha até construído um Deus para você, diferente do que esse Deus é. Mas eu posso te garantir que essa providência ainda existe, é só clamar por ela que ela vem. Ele continua ouvindo o clamor do necessitado. Então, em nome de Jesus, clama, clama que ele ouve.